Pesquisa IPEC traz Lula com 49% a 23% contra Bolsonaro, e líder também entre evangélicos e católicos. São Paulo, o exemplo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, supera Bolsonaro em 26 pontos percentuais, e estaria próximo de vencer em primeiro turno, se as eleições presidenciais fossem hoje. Segundo pesquisa do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria, IPEC, Lula lidera a preferência do eleitorado com 49%, enquanto Bolsonaro aparece com 23%. Ainda segundo a pesquisa, o exemplo presidente já aparece com larga vantagem também entre os evangélicos, 41% a 32%, e entre os católicos, 52% a 20% de acordo com a pesquisa IPEC, além de Lula e Bolsonaro, os demais nomes tidos como potenciais candidatos não ultrapassam dois dígitos. Por exemplo, Ciro Gomes, PDT, teria 7%, João Doria, PSDB, 5%, e o exemplo ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, DEM, com 3%.